só fala na reunião é galera tamo aqui mano daquele jeito tá ligado é jogando a mãe jogando a mãe que a galera toda dos procurados daquele jeito mano já vi um slap aqui pesadão aí tá porra peraí que eu tenho que mudar eu aqui mano que eu discorde peraí 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 eu só vi a tampinha do fechando mas não cheguei a ver a cor não peraí como é que você morreu é lá não morreu caramba mas ele morreu rápido demais velho tá muito aleatório olha eu vou lá ver que o bertinho antes de começar o jogo ele falou assim que quatro vezes seguida ele foi o impostor eu só fosse vocês votavam no pertinho aí ó é o que que eu tô falando sério eu vou tá no pertinho não nada a ver o cara vai me banir da nada eu cheguei a ver olha o bairro ainda não tem provas então eu acho que eu vou esquentar mesmo é olha lá ó ninguém foi ajetado por metaforando aqui velho os caras já quer me matar sim velho não fiz nada eu não tô entendendo nada vamo embora eu também não tô entendendo nada eu não entendi o que falou ai que que é isso ai meu deus mano eu tô com medo de andar nesse jogo e aí tá o vidal 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 sai de mim vidal miséria mano boneco não é o slap velho o slap mano mano eu tô com medo desses cara velho pode ser qualquer um viagem pode ser qualquer um como é que eu uso isso aqui não tem como não tem nada para fazer como é que eu paro de fazer barulho parou de fazer aqui ó mano o que que é isso aqui ah tá aí alô tamo escutando sim mas é isso aqui ó eita porra a nave tá indo pro saco mano ae mano deu bom deu brasil deu brasil consegui opa mais um mais um como assim o pai de dois pai de dois pai de dois pai de dois eu tava eu e o loide aqui eu não sou eu tava mexendo o bagulho aqui do reator o loide tava me ajudando foi loide tava eu e o pai de dois tava na no nas camas aí fechou a porta e eu mano aí eu fiquei esperando aí eu fiquei esperando a porta abrir quando abriu ele tava lá ainda aí eu desci para elétrica aí depois eu fui lá em cima na medbay e tava o roi passando lá também uai mano agora no final o roi tava passando lá também mano o negócio tá tudo caro que matou o negócio tá errado hein loide ou loide sei não hein loide tá pra passar pela tubulação da medbay pra pra escutar também isso pois é só que esse roi tá muito de cocavo o caminho não toda vez que tá morrendo alguém o roi tá passando velho sei não hein eu também vou dar meu voto olha fica de olho no roi sei não viu é eu sei quem é mano essa morreu ninguém foi ejetado ainda porque que ninguém tá sendo ejetado tá dando um susto não dá velho é eu vou fazer um negócio aí da nave fazer os negócios lá o que que é isso aqui oito sete cinco quatro um mano aí deu ok aí mano tem muita gente aqui ó o roi o roi tá aqui ó o roi tá aqui ó olha lá o roi eu tô bicando o roi já mano eu tô achando que é o roi que tá nesse rolê aqui velho sei não hein que que vocês acham que é isso eita e uma eita mano eu tô me me mataram aqui mano uai só pra falar que eu tô muito puto ó eu percebi uma coisa quando eu o roi falou que morreu o betinho deu uma risada eu falei que o pertinho desde o começo velho ejeta essa miséria olha eu tô cara que deixa eu falar rapidinho deixa eu falar rapidinho eu tô desconfiando do bertinho desde a segunda rodada mano eu tô falando que da primeira que eu falei mãe de lá eu em seu mãe de na eu falei sim não é eu não tem que expulsar alguém agora se os impostores vão matar duas pessoas eu voto pra eu voto pra expulsar o maicon o maicon ele sabe mentir eu sei mentir irmão eu tava mexendo no bicho acabou de começar o jogo é meu meu Deus do céu eu tava tentando aprender como é que funciona os bagulho ele irmão aí E aí era o impostor tá vendo eu sabia eu sabia mãe de na não agora eu acho que o cachorrinho do meu cachorrinho lá no meio morto velho que dó ó a carinha dele lá velho ó o loide fantasma ó tem um slap Samuel aqui tô no medo mano eita a porta a porta fechada Samuel ó Samuel tá vindo atrás de mim velho eu tô tô pensando tô pensativo mano e vamos fazer os trampos aqui né e agora ele tá falando que só falta o roi eu também acho velho tá lembrando que quem morre tem que fazer as testes também tá é mesmo é quem morre consegue fazer as tarefas porque se eu não fizesse tarefas inocente eita mano o trombeu um corpo aqui viado eu vou falar uma coisa pra vocês trombeu um corpo ali na hora que eu fui fazer o bagulhete ali no negócio mano tem que reportar e o corpo mas eu não sei reportar esse aqui é o problema O corpo tava no mic, o mic não fez nada Não, eu não sabia reportar Nem isso ainda Ó os menina, tô falando sério Tô falando sério Eu não sabia reportar Eu não sabia reportar, mano Entendeu? Foi uma Mas o corpo tava embaixo do mic Quando eu cheguei na elétrica Irmão, mas você tem que entender isso que eu tô falando Eu fui lá na elétrica E o corpo dele tava lá E eu não sabia o que eu fazia Sem saber de nada Mano, eu tô falando a verdade Vocês vão ejetar um cara Eu tô falando a verdade Vocês vão ejetar um cara Que, mano, que o cara que tá Trabalhando sério aí na ideia Entendeu? Você tá morto, Bertinho Não bota nada Eu falo um bagulho pra vocês Se quiser me expulsar Eu não sei a cor, véi Beleza Dois no Slep, véi Que isso, mano Expulsaram o Slep Você votou nele? É Nossa, véi Era mole Não era o Slep, mano É só o Impostão matar mais um É, pois é Agora já era Agora já era, mano Aí Tem que tomar cuidado Nessa febre aí agora, mano Como é que eu faço pra reportar Ah, é só apertar esse botão gigante aqui É, eu vou reportar Tamo junto Então, beleza Mano Quer ver? Que eu era mãe de nada Desde o começo Eu falei que era o Roy e o... E o... O que que eu votei no Slep, mano? Eu tinha que ter votado no Roy, viado O Roy no... Ó, ó... Sabia que era o Roy Pô, véi Eu era mãe de nada Nesse jogo aqui, mano É foda, véi Ó, mano É eu, pô É eu Aqui Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Ó, escuta só Eu fui mãe de nada Nesse jogo Desde o começo O que que eu falei? Eu falei assim É o Roy e o Bertinho Eu falei assim Não Escuta Eu falei assim É o Roy e o Bertinho Quem escutou? Você lembra, Loideira? Que você escutou eu falando isso? Falei É o Roy e o Bertinho Como se eu nem soubesse, mano Não, o Roy foi cheio Não, olha a roupa do Roy E olha a minha roupa Sabia Tô aprendendo a fazer um bagulho Nesse negócio aqui, irmão Que é assim Deixa o like Parece pra mim Parece